Oi gente, mais um vlog nesse canal Eu sei que eu sumi na sexta-feira, não teve vídeo na última sexta Hoje, quando eu tô gravando esse vídeo, é dia 24, domingo E, gente, foi uma loucura Londrina, sério Foi uma doideira A gente ficou oito dias lá, mas pareceu que passou assim Do nada, a gente tava na hora de voltar e eu não tinha gravado vídeo pra subir na sexta E aí eu fiquei, gente, meu Deus, tô perdida Mas foi uma delícia, a gente revê a família, revê os amigos A gente adora a Londrina, tanto eu, que sou londrinense, quanto o Beto, que não é londrinense Ele é paulista, mas ele adora a Londrina E quando a gente vai pra lá, a gente sempre fica muito feliz Então foi uma semaninha boa, assim, pra dar aquela relaxada Mesmo sem parar de trabalhar Mesmo continuando nessa doideira Mas só de estar lá, a gente já fica com o coração um pouco mais calmo E isso faz muito bem pra gente Não só pra gente, né, mas pra todo mundo E às vezes parar, assim, é muito bom Então, tô no domingo, assim, com as energias renovadas pra começar essa semana Que vai ser, assim, doideira Na CZ também eu fiquei bem triste com umas coisas que rolaram no meu trabalho Então, eu tava também, tipo, zero pique pra gravar E isso pode acontecer às vezes, né Roços do ofício E é isso, gente O Beto já foi embora da minha casa, tô sozinha Eu tô aqui assistindo as web TVs brasileiras que eu perdi durante essa semana E aí já já tem a fazenda Mas antes eu vou terminar de arrumar tudo Deitar mesmo, apagar a casa E deitar E é isso Amanhã eu continuo esse vlog pra vocês Bom dia, bom dia, gente Já fiz meu café da manhã Hoje já é segunda, dia 25 E vou tomar meu café aqui na minha cama, quietinha Ontem eu capotei Eu ia ver Web TV comentando pós A fazenda de ontem Mas Não deu tempo, né Eu capotei antes Com o computador aberto Tipo, olha, como ele tá agora, ele ficou Meu café da manhã tá aqui Então eu vou comer Enquanto eu termino de assistir Gente Muito tempo se passou Eu tava trabalhando, sentada Agora a Elisete que vem aqui limpar de segunda Vai chegar daqui a pouco Eu tô numa correria Que eu tive que pedir Marmita pra almoçar E Vênish Que não tinha Pelo Rappi E aí vai chegar E aí É Eu não sei O que O que O que eu vou fazer Na verdade Eu tô meio perdida Gente, já são 5h20 Eu tô aqui trabalhando Com meu faninho lindo É E eu só fiquei trabalhando Então eu nem consegui Vlogar direito pra vocês Não me matem É Hoje foi um dia bem Corrido no trabalho Eu ainda tenho umas coisas pra fazer Então eu vou terminar de trabalhar E depois eu vou dar uma organizada na casa Hoje a Elisete Que é a pessoa que limpa aqui Ela veio Mas Tem coisas que eu gosto de organizar Do meu jeito Não é limpeza É só organização Então eu vou vlogar com vocês Essa parte de organização Que eu já vi que vocês gostam Porque o meu vídeo de mala Andou fazendo sucesso por aí, né Gente, eu sentei aqui agora No meu chãozinho No meu fom É Tenho 10 minutinhos Tô assistindo o vídeo da Nina Acho que eu vou terminar de assistir E Daí eu tenho Eu ia falar missa Tenho terço Vou rezar o terço hoje Com o grupo que eu rezo Toda segunda E é isso Pela conversão dos pecadores Pelas almas do purgatório Pelas intenções Bom dia, gente Hoje é terça-feira Dia 26 Eu tenho o meu cafezinho E eu já venho conversar mais com vocês Gente, eu que falei que ia voltar daqui a pouco pra conversar Já são 11 horas E eu ainda não fiz Quer dizer, eu já fiz muita coisa no trabalho Mas eu não fiz nada pra falar aqui com vocês É... Eu vou colocar uma roupa Vou aproveitar que eu já entreguei as coisas que eu precisava entregar De manhã Então eu vou pôr uma roupa Aqui Não sei qual Eu tenho beach tênis hoje 10 da noite Foi o horário que eu consegui Porque a minha escola não tem horário pros próprios alunos Acho isso ótimo E aí eu vou pôr uma roupa Bem... De ficar em casa Mas ao mesmo tempo que eu vou treinar à noite E também eu vou aproveitar Acho que vou no mercado agora Antes do almoço Pra ter salada pro almoço, né Ai, gente, olha A correria tá que tá Gente, eu montei esse look Inspirado na IA Que ela postou nos stories E eu adorei Mas eu não vou usar essa trench coat agora Porque olha o tempo Tá tipo mó sol Mas enfim Eu vou usar só assim Sem nada E eu vou comprar salada pro mercado Porque a minha casa Tá tipo vazia Não tem uma gota de comida E eu preciso comprar salada Porque senão eu não como nunca essa coisa E é isso, gente Vou dar vocês pro mercado comigo rapidão Tirar meus coquinhos Que eu faço para dar uma definida maior no meu cabelo Que meu cabelo Gente, ele não decide o que ele quer Tem dia que ele tá 100% liso Tipo Não tem uma onda Mentira Mas ele sempre vai tá muito volumoso Então eu não sei o que eu faço nele Mas tá ok, né Quem esqueceu de gravar no mercado? A princesa aqui Mas Foi isso, gente Eu fui pegando as coisas rapidão Eu saí de casa Só pra vocês terem noção Eu saí de casa é meio dia São meio dia e 17 Eu tô entrando em casa Gente, eu vou mostrar o que eu comprei no market Amanhã eu vou receber umas amigas em casa Então eu comprei algumas coisas Que eu não costumo comprar Mas pra servir pra elas Eu comprei esse biscoitinho de arroz Que é super gostoso Eu ia comprar homus pra passar junto Mas não tem Não tinha E aí eu vou comprar depois Mamãzinho O alface Tadinho de tapioca Que eu também vou servir pra elas amanhã Vou deixar aqui Granola Gente, essa é a melhor granola do mundo Tira em foto Ela dura muito Ela é um pouco mais cara Mas ela dura muito Então tipo É o preço de duas Mas vai durar como duas Então Acaba compensando também Ela é muito boa Ela é natural Ela é sem açúcar Tudo bonitinha Ovinhos Que eu também vou servir Pra minhas amigas amanhã Esse negócio que eu uso Pra esterilizar as verduras Vou até deixar aqui do lado Que eu já vou usar Esse leite de aveia É uma delícia Acabei de perceber Que eu comprei A versão barista Mas não tem problema Eu gosto de tomar com matcha Ai meu Deus Liguei o fogão Pasta de amendoim Essa é da Naked Nuts É uma delícia também Ela tava na promoção E ela é sem açúcar Mas é uma delícia Eu gosto de colocar no iogurte Morango Gente, o morango tava até sem preço Mas eu falei Quer saber? Ai, eu vou comprar Um mimo que a gente merece Sem açúcar Eu não vou comer um moranhinho Essas cenourinhas Que eu tanto vou servir pra elas amanhã Quanto vou comer na salada Que eu amo também Na mão Tomatinhos Chuchu Gente, eu nunca fiz chuchu refogado Eu comprei pra fazer Fiquei com vontade Limão Tem limão aí Mas eles ficaram a semana toda Quando eu tava em Londrina Eles já estão secos Abobrinha E água com gás Seis abobrinhas com gás Gente, eu já almocei Agora eu vou tomar meu cafezinho Comendo bombonzinho zero açúcar Que eu sempre como E assistindo a quarta temporada de dinastia Que eu amo E lançou essa semana É isso, caçamento? Ouviu? Não Tem razão Enquanto a segunda leva de vela esfria aqui Eu arrumei esse quadro Gente, vai dar tudo certo, hein? Eu vou fazer um desafio de 21 dias Sem açúcar Sem fritura Sem farinha branca Com 2 litros de água No mínimo no dia E 40 minutos no mínimo De exercício por dia Hoje eu já estou no primeiro dia Então vamos ver Vou acompanhar comigo Nesses dias no YouTube Gente, tomara que dê certo Já são coisas que eu costumo fazer É, não é nada diferente Mas eu acho que com esse post-it Eu vou conseguir me guiar melhor Sabe? Ter um foco Um destino Sabe? Visualmente Então vamos ver Vai dar tudo certo Gente, já são 6 horas Tá escuro até Tô esquentando uma água Pra fazer um super coffee Porque eu tenho o beach tennis Às 10 da noite E eu tô morrendo já de sono Então eu preciso acordar Sei lá o que eu vou fazer E também vou Fazer depilação a laser No shopping Então eu vou gravar com vocês E esse logo tá mais picado Que não sei o que Me perdoem Mas eu tô trabalhando muito E eu acho que vocês não querem Eu ficar me ajudando a trabalhar, né? Eu tô gravando só as partes mais interessantes Eu vim aqui no shopping Comprar o presente do Beto Que tá aqui Ele já sabe o que é Então não tem problema de ver E aí? Óbvio que eu vim na área Experimentar uma sapinha Gente, olha essa calça Eu amei Eu achei essa blusinha muito fofa Gente, eu tô no carro Eu ia comer lá no shopping Pra ir direto Pra... Pro beach Só que não gostei de nada Que tinha lá no shopping Aí eu falei Ah, eu vou Comer uma malete em casa Que é do lado de casa O beach E depois eu vou pra lá Aí eu falei Ah, eu vou ir pro beach direto Aí eu passei na frente do beach E não tem vaga Eu falei Ah, eu vou pra casa Bora e tal E eu acho engraçado Marcelo O povo parece que não... Gente Eu não vou no beach tênis Sério 10 da noite É muito tarde pra mim Não consigo É... Então o meu desafio Não vai começar hoje Porque eu não fiz exercício Porque eu fiquei esperando O dia todo E é isso, gente Não vai rolar Eu vou começar O meu desafio Tomorrow Eu acho É amanhã É que também Eu tô na TPM Então melhor semana Pra começar o desafio Né, Carolina Mas enfim Vou aproveitar E encerrar esse vlog Picadaço Por aqui Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esquece De deixar o seu like Se inscrever aqui embaixo E comentar o que você achou E te espero No próximo vídeo No próximo vídeo Eu soube Eu soube Eu até a frase Tchau